Aleluia! Glória a Deus! Meu Jesus maravilhoso, mas minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Vou dar-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Filho, abenço está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em Deus Oh, oh, oh Oh, Jesus Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu corpo Só os vencedores Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, meu Deus Firme, ó Deus, está no meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei Levante as suas mãos pros céus E receba, meu irmão E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, oh Misericórdia, oh Misericórdia, oh Quero ouvir você cantando em nome de Jesus E mesmo quando eu chorar Misericórdia, oh, oh Misericórdia, oh, oh Misericórdia, oh, oh Misericórdia, oh, oh Legenda por Sônia Ruberti